TKS, Rota, TKS, Pinote Você vai encontrar o discoide deles Fechou? Então acessa lá Solt Network, idealizado por você Projetado pela gente Copom, Pinote, Copom P20 Verde, Rodovia agora nesse momento, QSL Arma na mão, QSL Não apontou, mas estava com a arma na mão O cara lá, foi de coca Não vai dar pra deleter O dele lá Apoio, apoio Bora lá Ia fechar a mala aqui Copom, copia seu GP Copiando Apoio ao Pinote D20 de coloração verde, QSL Tá lá na Tietê Atualiza o comando Vai encostar Segue GPS A A Tietê A A Tietê Tá no contra-fogo da A Tietê Tá aqui, vai cair aqui Pode atualizar, né? Não vi a Copom Que uma ligada Tá próximo QSL Vai seguindo informação e GPS Ele vai cair na 9 de julho Caiu 9 de julho agora Tá sentindo a praça Tá voltando, voltando, voltando Voltando, voltando Sentindo a praça Avenida 9 de julho, Copom Uma praça, QSL Peguei ele aqui Só tem 20 Sim, sim Vai ter de frente com ele Peguei o emplacamento Ai, a doce Ah, positivo Boa E eles são primários Isso, senhor Tenta pegar o emplacamento Emplacamento é Segundo, segundo Ele vai sair outro canto Ali é essa saída, não é? Ali tem, sai dali Dá pra fazer o certo aqui, ó Isso Ele saiu do outro lado Não tem ligado assim, mais Desligar não Para o alto Para, perdeu Ixi, meu Deus Deixa eu passar E ficar no terceiro Copotou Copot, segue rodovia Copotou Deixa eu passar Modula, modula, modula Dá a volta, dá a volta Perdão Atualismo, unidade Já com o pêssego Três unidades já no acompanhamento QSL QSL, continua na modulação Aí, o Radiopatrole Positivo T23 de Maio, Copom Eu posso tomar a frente Do T20 ali pra tentar fechar ele? Adentrando de novo Fecha de 8 o canto Acho que ele sai lá atrás Ah não, tá aqui Ô filhão Tá Ô Copom, segue Para Joe, para, para Vai Desembarca filho TKS, rosa TKS, pinote Mês de Maio novamente Copom Vamos fechar o círculo, ele vai ficar um canto aí Ele vai querer passar no beco Vai virar na nossa frente, vagabundo, você vai morrer, vagabundo Vai morrer Adentrou Cracolândia, Copom Adentrou becos e vielas Cracolândia, Copom Cadê? Eita Cracolândia, Copom Vai escapar daqui, se bater vai morrer Se bater bater vai morrer Se bater bater vai morrer Para Joe, para Joe Fecha, faz o que, faz o que Desembarca filho, desembarca Joe Passou, passou, passou no... Ô louco Eita Cracolândia, Copom Cracolândia Vai, fala o nome de vocês para mim Cracolândia Cracolândia Copom, comanda guia então se mantém na... no Pinote Tá pelo Santa Mara aí, positivo Dentro de uma... no MES O MES tá armado, KC, arma na mão Código 5 liberado, senhores O MES só tá com arma em punhos Ainda não chegou a mirar, KC Pode atirar, foi visual de arma, pode atirar Que é sério Pode atirar com o mano Pneu Vem Abatido, abatido, abatido Ela no pneu Pneu Ta na mão, Copom, na mão das equipes Vamos embarcar aqui, vamos ter que fazer, porque a primeira foi nossa. Ah, ali anjoa angular. Tênis. Imagina-te. Aqui. Esse cara é blindado. Tá dando desembarque do veículo na cabeça. Tá sozinho? Tá sozinho? Tô sozinho, senhor. Tem armada aí, filho? Não, senhor. Não tem porte, senhor. Não tem porte ainda. Baixa a mão, vai do lado do policial ali. Sim, senhor. Oh, comando. Pode falar, mano. O mesmo aí tá com vários produtos de limpeza. Pô, senhor. Você trabalha com o que, filho? O senhor tem uma malharia, senhor. Malharia? Isso. A gente produz uniformes. Tanto é esse uniforme bonitão que o senhor tá usando aí, a gente que fabrica. Entendi. O senhor é empresário, então. Sim, senhor. Pode chegar mais pra cá, filho. Do outro lado onde você tava aqui. Opa, desculpa. O senhor tá indo pra onde agora? Eu tava passando nas minhas costureiras aí, pegar os produtos ali pra atingir a malharia lá. Certo. Pra poder que eu tenha uma encomenda de uniforme aí. Entendi. No veículo tem algo de ilegal? Não, senhor. Pode revistar, fica à vontade. O senhor vai olhar lá, tá ok? Tem toda a minha permissão, não tem problema. Quarto, pode olhar lá. Quarto. Por onde o senhor vinha subindo ali agora? O senhor não escutou um disparo ali pela região, não? Não, senhor. Pela área dela eu ouvi ali? Não, eu vim de baixo, né? Tava vindo lá de baixo. Sinceramente, eu não escutei não, senhor. Não, gostei. Já teve algum problema com a justiça? Uma vez, senhor. Uma vez? O que você teve? Tive... Justamente por causa disso que eu não ando mais armado. Eu tive um porte ilegal. Porte ilegal. É, agora eu tô esperando a prefeitura... A prefeitura resolver esse negócio do passaporte, ainda que... Passaporte do... Do porte. Sim. Que não foi liberado ainda, por isso que eu não ando mais com a minha arma, senhor. Certo. Sim. Mas só teve isso aí, só? Só, só. Pode puxar aí. Perfeito. O senhor mora por aqui? Moro, moro sim, senhor. Moro aonde aqui? Moro no centro, perto da praça, senhor. Ah, entendi. Tá no meio aí, o comando. Veículo também? Posível. Pode entregar o documento dele, então. Qual é o nome do senhor? O meu é vovô Juba. Juba? Juba. Sim, senhor. Bem, senhor Juba, então a questão da abordagem, como eu expliquei, teve um disparo próximo ao senhor ali, onde a equipe passou perto de você. Tá ok? Devido a isso, a abordagem, beleza? Tá certo, senhor. Eu agradeço. Vai lá, tenha um bom dia. Isso aí. Obrigado, igualmente, senhor. Bom trabalho pra vocês aí. Obrigado. Desculpa alguma coisa. Disponho da Polícia Militar. Sim, senhor. O porta da nossa avanilou. Deu. Sem novidade. Lá na Lapa. Acho que a outra equipe do Baerb tá mais perto ali, né? Quete. Positível, comanda o Baerb já pelo QTH verificando. Acelera Pinal, se você não viu, se você não viu, tem que acelerar e procurar Poxa mano, esse lugar aqui vira mesmo Tem uma moto ali atrás, ali ó, uma moto ali atrás, ali no Rio Branco Pode ir reto aí ó, a direita Reto, aí a direita, a direita Aí ó, esse daí saindo É a mesma do... O Antático tá no fundo No Pinote, por dano Ai Cevadiu, Coppão, cevadiu O Pinoteano tá pela Faria Lima Tá subindo dois indivíduos na motocicleta Só se mantém atrás deles Eles vão bater Tá pelo Butantan, Coppão, coletando o barco do Butantan Desceu no estacionamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí